E aí pessoal, aqui quem fala é o Romney, voltamos aqui com o Ben Shed, segundo episódio aqui da nossa série de Ben Shed A nossa vila tá bonita aqui, indo tudo bem, a gente acabou de colher várias abóboras ali, deixa eu ver como é que tá a alimentação Tá bem alta aqui, 4 mil de alimento, alimentação bem equilibrada, temos muito, mas muito peixe mesmo E abóbora, essa é a refeição da nossa aldeia, mano, peixe e abóbora E couro, mas couro não serve pra comer, né Tá, a gente vai precisar avaliar depois, pelo menos a gente tem ervas aqui também Para a saúde, aumentar a saúde do nosso povo e deixar eles doidões E carne de viado também, que só falta ser transportado depois, né Deixa eu ver como é que tá aqui os recursos, tudo bem Tem madeira, tem linha, tem ferro, tem pedra A gente formou mais um casal aqui Aqui também, deixa eu ver Será que a gente pode formar mais um casal aqui Ó, tem um menino de 9 anos aqui, eu acho que daqui a alguns anos já vai formar outro casal Vamos construir mais uma fazenda aqui, mano Mais uma fazenda não, mais uma plantação, né Aqui atrás dessa casa aqui, ó Fazenda bem bonita Aê Pequenininha mesmo Não precisa de nada grande demais por enquanto Vamos cercar pra ficar bonito Não dá pra cercar aqui, mano Que vacilo Construí em cima da montanha Não tem problema, a gente deixa aberto aqui Essa parte que não dá pra fechar A gente fechou só aqui em cima Eita, mano, cavou um buraco aqui Caramba Life is filled out, mano Tá até reformando a montanha aqui Tá, vamos colocar a cerca aqui E depois, o que a gente pode fazer depois? Deixa eu já colocar o cara pra trabalhar aqui, né Pra começar a plantar já Ih, mas o negócio tá O problema é que tá no outono Se ele plantar agora A gente vai perder a colheita no inverno Então nem adianta Vamos terminar aqui A cerca Colocar uma porta bem aqui E vamos deixar aberta nessa área aqui Acelerar o tempo, né Colocar outra porta aqui também E continua a cercar É a cerca só vai até aqui Ok, vamos escolher o que que plantar A gente já tem abóbora Esse aqui vai ser de batata, então Pronto Caramba, a população cresceu, mano A gente tá com 21 habitantes Adultos E 7 crianças Tá bom o negócio Tá ficando bom Mas por que que ninguém tá indo trabalhar Tá indo trabalhar agora Beleza Beleza Colocar dois fazendeiros E já é A gente pode começar a fazer umas estradinhas aqui, né Pra ficar bonitinho Deixa eu ver aqui Onde que é aqui Estrada de terra A gente precisa de nenhum recurso pra isso Só ferramentas mesmo Então vamos começar Começar a construir aqui Várias estradas Vou limpar essa área toda Aqui, mano Isso aqui vai ser tipo a nossa avenida central Contornar esse pulgareiro Aqui também Caramba, agora encheu de neve Eu não sei onde que eu tô construindo Inverno chegou Mano do céu Cadê a estrada, velho Vou tentar construir aqui Onde eu acho que Que não tem estrada Não tô vendo se tem estrada ou não Acho que aqui não tem Pronto Aí Acelerar mais o tempo aqui Mais um tempinho 10x Esse aqui vai ser nosso primeiro quarteirão, mano Três casinhas aqui De cada lado Às vezes dá um lag Eu acho que é Salvando a partida Família de viadinhos felizes aqui Comendo Vamos ver como é que dá Os nossos recursos, né A gente não pode tirar o olho aqui A erva tá bastante baixa Pelo menos a média de saúde aumentou Tá 4 corações de novo Vamos colocar mais um cara pra trabalhar aqui Nesse ervanário Pronto Como é que tá aqui As abóboras acabam muito cedo, mano E as ervas também, ó Só tem um aqui Galera gosta muito de ervas aqui Na nossa cidade Aumentar essa rua aqui Pronto Acho que essa rua ficou muito exagerada, né, mano Exageradamente grande Acho que a gente já pode construir mais casas Já tem várias crianças aqui Prontas pra se mudar Vamos expandir aqui a nossa aldeia Por essas novas ruas Achei que ficou muito estranho ver Essas ruas gigantes aqui, mano Não gostei Tá me incomodando Não sei porquê Não me agradaram muito Construir mais uma casa aqui Construir aqui também E aqui Ah, bom Construir aqui também Estrada aqui, mano Nem tinha percebido Nosso pio de pesca Vamos ligar aqui na nossa rua Pra galera ficar mais acelerada É, eu acho que eu vou tirar um pouco dessa rua aqui Eu acho que tá muito exagerado Muito quadrado Não gostei Vou tirar um pouco daqui Um pouco daqui É, eu acho que não tá removendo não Tá aqui Remover caminhos Aqui Aqui Pronto Acho que melhorou um pouco Ficou mais bonitinho Um pouco de grama É, melhorou Melhorou Ficou mais natural Pronto Acho que isso é o suficiente É, agora tá bem Esteticamente mais Legal, né, mano Tá mais atraente Agora a cidade Tá mais bonitinho Aquele negócio todo quadrado Não tava legal Não tava muito realista E eu gosto de coisas realistas Qual o problema aqui? A reserva de madeira está baixa Coletar mais madeira Eita, caramba Quase que eu saio do jogo Cortar mais madeira aqui Nessa região Aqui também A gente pode começar a construir agora também Cabana de floresta Cabana da floresta Eles vão cortando as árvores moderadamente E depois eles replantam Que é pra não extinguir toda a mata Vamos construir bem aqui Entre o nosso Ervanário E a cabana de caça Acho que eu vou construir Do lado do Ervanário Aqui, mano Acho que fica legal É, fica legal E a gente pode até construir Uma estrada aqui Construir uma estrada aqui Aê Construir as estradas aqui também Nessas vielas É, a gente precisa de mais legumes aqui Vou aumentar aqui também Um número de plantação Colocar tipo umas plantaçõezinhas caseiras Aqui no fundo das casas Colocar um aqui Uma grandona Um pequeno aqui Um pequeno aqui Pronto Acho que aqui deu Tá, agora a gente escolhe o que a gente vai plantar aqui Eu acho que Vou plantar Batata aqui Abóbora aqui E mais batata aqui Vamos precisar de mais fazendeiros Cinco fazendeiros E vamos ver se a gente consegue cercar aqui Pra ficar bonitinho Alguns lugares não vai dar pra construir Porque é da estrada Mas acho que eu consigo Eu vou remover essa estrada aqui Pra gente poder tentar decorar aqui Um pequeno aqui Pronto Vou colocar a entrada aqui E um aqui Tentar cercar aqui também Uma portinha aqui E aqui Vou deixar sem porta Só aqui na frente mesmo Aqui na estrada É, mas a galera Não tá construindo Velho Galera tá mais preocupada Em plantar E tá certo O que que tá havendo aqui? O que que tá faltando aqui? Acho que madeira, né mano? Não tem mais madeira Cortar mais madeira Cortar mais madeira aqui Tem problema A gente se matar Essa área aqui não Já que tem a cabana Da floresta ali Que vai poder replantar A mata de novo Se a gente cortar tudo Não tá de boa É, mas não tem ninguém Trabalhando lá, né? Agora vai ter Pronto Dois carpinteiros lá Cortando e plantando As árvores de volta Caramba Caramba Tem um bando enorme De cervos aqui Bem bonito Terminou aqui A nossa cerquinha Tá construindo ali também Não sei se vai dar Pra construir aqui também Eu acho que não vai Dar pra construir aqui Vai ficar muito apertado Eu acho que ali Não vai dar não Mas vou deixar Vou construir aqui Vou deixar aberto Vou deixar aberto Naquela parte Que não dá pra construir Essas cercas Gastam muita madeira Pra construir, mano Por isso que tá acabando Um rápido a madeira Construindo uma estradinha aqui O que que tá acabando? O que que tá cheio aqui? Depósito de madeira Pedra e ferro Estão próximo da capacidade Caramba Tá cheio aqui Lotado Tá tudo botado Tão botando tudo No chão aqui agora Tem madeira Não Pedra e ferro No chão ali Ok Chegou o inverno A gente tem comida suficiente Pra todo mundo Tem bastante erva Tem peixe Daqui a pouco A gente vai conseguir Mais legumes Pra galera também Deixa eu ver Como é que tá aqui As novas famílias Tem novas famílias Vivendo aqui Já tem até filho novo ali 28 habitantes 15 crianças Tinha 7 antes Dobrou a quantidade De crianças aqui Deixa eu colocar Melhorar aqui Essas estradinhas Aí Não dá pra construir ali Pronto Mas dá pra construir aqui A gente podia construir Uma estrada também Ali pro nosso caçador Vamos deixar ele isolado Ali por enquanto Nossa a gente tem muito ferro E muita pedra A gente vai precisar De mais madeira Daqui a pouco Já dá a ordem aqui Pra eles cortarem Mais madeira Os veados Estão migrando Vamos construir Mais casas Vamos aumentar Aqui a nossa aldeia Vamos continuar Aumentando aqui Essa aldeia Que tá ficando bonito Vamos construir Vamos construir uma casa Aqui do lado Dessa Desse Como que é o nome Dessa aqui Nem lembro Uma doca Vamos construir Do lado Da doca Aqui Essa casa Fica bem legal Aqui na doca Com uma estradinha Do lado Daqui a pouco A gente vai precisar Construir um novo Armazém Que tá lotado Isso aqui É pelo menos De cima Tá uma visão Bonita Aqui a nossa Vila Acho que a gente Pode construir Tem umas fazendas Maiores Aqui Acho que a gente Poderia fazer Uma plantação De gado Aqui Uma plantação De gado Eu falei Plantação De gado Puta Que pariu Peraí Deixa eu Deixa eu Ver A gente pode Colocar um Pumar Não sei se a gente Tem semente De árvore Aqui Não tem Acho que a gente Não tem semente Pra fazer um Pumar Com sei lá Plantação De laranja Ou maçãs Eu queria Acho que Pra gente poder Criar animais A gente tem que Comprar primeiro Então eu vou Construir aqui Um porto Pra ver Se a gente Consegue Comprar Aqui Algum Gado Sei lá Ovelhas Vamos construir Bem aqui Colocar a estradinha Pra ficar legal E uma Rosinha Ligando Aqui Centralmente Pronto E aí A gente Coloca A nossa Pastagem Bem aqui É Foi? Eu acho Que foi Galera Tá cortando Ali População 32 Adultos 20 20 Crianças Acho que A gente Pode Aumentar Aqui Mais Casas Evoluir Um pouco Mais A nossa Sociedade Aqui Vamos Vamos colocar uma casa Aqui Também Perto Perto Galera Aqui Desse aglomerado Do ervário E da cabana De Da floresta Aqui Nossa Tem tanta gente Tem tanta gente Tem tanta gente trabalhando Quer dizer Desempregado Que eu acho Que vou até Colocar mais Trabalhadores Aqui Porto Porto E a gente Pode começar A vender O nosso Recursos É verdade Mano A gente Pode fazer Trocas Aqui Mandar Recursos Aqui Para o nosso Portinho Vamos aumentar Essa avenida Aqui Agora Deixa eu ver se preencheu As casas Que a gente construiu Aqui Sim Apareceu mais Novas famílias Aqui Aqui também Aqui também Nossa mano Um menino De 16 anos Casou com uma criança De 5 anos Aqui Meu Deus do céu Nossa vida Já está bem Avançada Para o segundo Episódio Caramba Daqui a pouco Ela vai estar Gigante Aqui Daqui a pouco Vai começar A chegar Os barquinhos Aqui Comerciante Vai começar A ter crise De alimentação Aí Ela está Tão grande Que eu acho Que a gente Já pode Até começar A construir Aqui Umas coisas Mais avançadas Aqui Tipo Um alfaiateiro Construir Fazer umas roupas Aqui Só que Onde que eu Construo Esse alfaiateiro Em Construir aqui Perto do porto Que é da hora Aqui Não sei se eu Construo Emendado Aqui Se eu deixo Um espaço É Vou construir Assim Pronto O que que deu Aqui Falta de madeira De novo E sem madeira A gente fica Sem lenha E sem lenha A gente passa Frio E se passando Frio A gente morre Não posso Deixar a galera Morrer Aqui As árvores Já cresceram Tudo Aqui Galera Que está Trabalhando Aqui Na cabana Da floresta Está trabalhando Bem Plantaram Tudo As árvores Eu acho Que com Esse mod Aqui Da decoração Dá para plantar Árvores Também Na cidade Dá para plantar Só que Precisa de semente De árvore Eu acho Eu não sei Se a gente tem Eu acho Que a gente Não tem Por enquanto Sementes Esse cara Ele usa O couro Para fazer Casaco De pele Ok A gente tem Couro Sim A gente tem 71 de couro Aqui Construir Mais uma Ruazinha Aqui E colocar Mais uma Casinha Aqui Atrás Até agora Não apareceu Nem um Vendedor Aqui Para a gente Comprar Umas Vacas Sei lá Uns Cabritos Nem Sinal Deles A gente Vai ter Que esperar Então Para a gente Poder Comprar Nossos Primeiros Animais Para a nossa Criação Animais Eu quero Uma criação De ovelhas Para poder Pegar lã Para a gente Poder fazer Umas roupas Mais sofisticadas Mas a nossa Aldeia já Está bem Grande aqui Olha isso E até agora A gente não Sofreu Nenhum Desastre Nenhum Incêndio Nenhuma Doença Louca Doença Da vaca Doida Também que a gente Não tem vaca Mas enfim Nossa aldeia Está prosperando Aqui por enquanto E é isso A gente fica por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio De Banishad Segundo episódio Da nossa série Se gostou Já sabe Deixa aquele like Para ajudar o canal Se inscreve Se ainda não é inscrito E ativa o sininho Para ser notificado Sempre que tiver vídeo novo Aqui no canal A gente fica por aqui Mas a gente volta No próximo episódio Até mais E falou Tchau